Enquanto estiver aprendendo esta manobra, pratique somente com sua saliva. Uma vez que sua técnica esteja correta, pode usar esta manobra com um bolo alimentar. Essa manobra será demonstrada lentamente e depois em velocidade normal. Coloque o bolo alimentar na sua boca, mantendo bem controlado. Inspire pelo nariz, garantindo que o bolo se mantenha bem controlado dentro da boca. Segure sua respiração, depois engula. Tussa imediatamente. Engula novamente. Velocidade normal. Beba, inspire, engula, tussa, engula. Repita este vídeo conforme exigido e pratique somente com saliva até que você esteja confiante na técnica. Enquanto dia. Legenda Adriana Zanotto